Olá, sou Claudiane Probezan, atualmente estou diretora executiva da cooperativa de crédito Cressol Frederico Esfalho. Atuo no ramo do cooperativismo há 13 anos desde que surgiu esta cooperativa. Passei por todos os departamentos dentro da cooperativa, vivenciei o seu crescimento e automaticamente o meu crescimento enquanto pessoa e enquanto profissional. Meus maiores desafios são as minhas cobranças pessoais, de provar que sou capaz, conciliar o meu espaço profissional com o meu espaço familiar. Sempre acreditei no meu potencial, no potencial das mulheres e na igualdade dos gêneros. Avalio que a mulher tem muito o que se desafiar, muito o que conquistar, o que buscar, mas vejo no cooperativismo um espaço de igualdade, de inclusão, de abertura para a cooperação cada vez mais das mulheres. Hoje o nosso quadro de colaboradores da Cressol é formado na sua maioria por mulheres. As cooperativas atuam como fomentadoras do desenvolvimento do empreendedorismo através de linhas de crédito. Projetos, entre outros incentivos, para que as mulheres tirem os seus projetos do papel. Dentro da nossa cooperativa, existem vários projetos sociais com o quadro de associados. Um desses projetos chama-se, na Cressol, as mulheres cooperam, que visa a valorização da mulher, a inserção da mulher na sociedade, na vida da cooperativa, na vida familiar. Esse projeto, ele proporciona vários cursos, várias oficinas de conhecimento para as mulheres, renovando a sua autoestima. Que as mulheres tenham coragem, persistência, atitude, luzem conquistar seus espaços, sua valorização. Pois já conquistamos muito, mas ainda há um extenso caminho a ser percorrido. Buscando respeito, buscando apoio, buscando sermos ouvidas. Precisamos nos libertar das nossas crenças limitantes, que muitas vezes nos impedem de conquistarmos o nosso espaço. E principalmente, de sermos felizes, cooperando umas com as outras. . .